Ok, já que vocês assistirem muito... Essa música, ela... Ela declara a minha idade. Porque eu vi ela com a maior acredito. Mamãe, os meus sapatinhos Estão tão velhinhos E tanto dançar É dançar, dançar e balançar Em qualquer criança Dança sem dançar Já não estou Já não estou Só quem dança sabe o que é bom Mamãe, os meus sapatinhos Eram tão novinhos Foi o Charleston Lá na praia, lá na escola Lá em casa, na vitrola Todo mundo assume o Charleston Eu já sei todos os passos Mexo as pernas, mãos e braços Mas estou sentindo frio nos pés Mamãe, os meus sapatinhos Sertão tão novinhos O Charleston Música Mamãe, meus sapatinhos estão tão velhinhos De tanto dançar Essa dor vai te balançar em qualquer criança Não só sei gostar O charme está O charme está Só quem dança sabe o que eu vou Não morreram Os meus sapatinhos Eram tão velhinhos Foi o charme Lá na praia Lá na escola Lá em casa Lá na praia e troca Todo o meu assunto Lá em casa Eu já sei todos os passos Meus chás, pernas, mãos e braços Mas estou sentindo o meu rosto Mamãe, meus sapatinhos estão tão velhos Lá em casa Lá em casa Lá em casa Aplausos 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 Aplausos